Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo de Fortnite E gurizada pra quem não sabe, hoje foi adicionada no mapa as primeiras moedas de experiência dessa temporada 5 E aparentemente, a partir dessa semana, até o final da temporada, em toda semana Vão ser colocadas 10 novas moedas no mapa pra gente poder coletar Então nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês as 10 moedas que hoje foram colocadas aí no mapa do game, tá? Sendo elas 4 moedas verdes, 3 moedas azuis, 2 moedas roxas e 1 moeda lendária, né? Moeda dourada Então agora eu vou entrar no jogo e mostrar o local exato de cada uma das moedas Eu já volto Uma moeda verde pode ser encontrada aqui no cantinho do mapa, ó Perto aqui da fábrica de discars, onde eu estou marcando aqui no mapa É só vir aqui, né? Coletar a moeda tranquilamente Aqui na tenda do tronco, perto da lameira arborizada Onde eu estou marcando, ó, aqui no mapa Vocês podem encontrar uma moeda verde Nessa pequena ilha com formato de coração, ó, no canto esquerdo aqui do mapa Mais ou menos perto de a lameira arborizada, litro olímpico Você pode encontrar uma moeda verde também Aqui na fortaleza furtiva, onde eu estou marcando aqui no canto direito do local Também pode ser encontrada aqui na parte de cima Uma moeda de cispê verde Aqui no meio dessas pequenas duas ilhazinhas, vou dizer assim, perto da cidade da cordilheira Bem aqui, ó, no centrinho aqui você pode encontrar uma moeda azul É só vir aqui, ó, dar uma nadadinha E vir aqui coletar a moeda tranquilamente também E aqui no castelo do coral vocês também podem encontrar outra moeda azul, ó, bem aqui Nessa parte onde eu estou marcando Vocês vêm aqui, ó, perto aqui dessa caída de água Vêm aqui e pegam a moeda azul e beleza Mais 6.500 de experiência, muito fácil Aqui do ladinho da doca desleixada também, né, no meio da água Vocês podem encontrar onde eu estou marcando aqui no mapa, ó Uma moeda azul Uma moeda roxa pode ser encontrada aqui no norte do mapa Perto do Penhasco Parano, do lado aqui da estação de rádio É só vir aqui, né, coletar ela, bem de boa E a outra moeda roxa fica aqui na estação meteorológica, ó, bem aqui perto da toca do gato Aqui, ó, bem do lado dessa parede que o cara construiu Só vir aqui e pegar ela também bem tranquilo E a moeda lendária aqui dessa semana vocês encontram na nave do Mandaloriano Que fica mais ou menos no centro do mapa, ó, aqui embaixo da nave, vou dizer assim É só vir aqui, né, coletar a moeda que você consegue 15.000 de XP Acabei de subir de nível, né, coletando essa moeda lendária aqui Então tá aí todas as 10 moedas que hoje foram colocadas no mapa A partir de hoje, então, né, toda semana eu vou colocar aqui no canal um vídeo Mostrando as novas moedas que são adicionadas aí no mapa do jogo Então se você quiser saber, né, todas as moedas, o local exato dela certinho Fique ligado aqui no canal Até o final dessa temporada, com certeza Muitas novas moedas vão ser colocadas no mapa Pra você poder coletar, ok? Então é isso, se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou Deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito Então é isso, manos, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui!